Você já conhece ou já ouviu falar da cavalinha? A cavalinha é uma planta medicinal que também é conhecida como cavalinha dos campos ou cauda de cavalo. E ela é muito utilizada como remédio caseiro devido às suas propriedades medicinais. Ela possui forte ação anti-inflamatória e diurética, podendo ser usada como um auxiliar no tratamento de pedra nos rins e infecções urinárias, por exemplo. A forma mais consumida da cavalinha é em chá, sendo que o chá de cavalinha é considerado um ótimo diurético, podendo ajudar no processo de emagrecimento e no combate de inchaços por retenção de líquidos. E como já foi falado, ela ajuda no tratamento de pedra nos rins e infecções urinárias. Além disso, ela possui propriedades que auxiliam no tratamento da artrite, gota e reumatismo. Além de ser muito benéfica para diminuir a pressão arterial. O chá de cavalinha é bem famoso entre as mulheres. Isso porque ele possui uma forte ação antiemorrágica, o que ajuda a diminuir o fluxo menstrual abundante. Além de também ajudar a tratar hemorragias nasais e estomacais, por exemplo. Mas o poder da cavalinha vai muito além disso, pois a cavalinha ainda ajuda a combater o estresse, a ansiedade e as variações de humor. E também vou compartilhar tudo isso com vocês. Mas antes, vamos aprender a fazer o chá de cavalinha? É bem simples o preparo e você pode encontrar a cavalinha facilmente em lojas de produtos naturais. Você vai precisar de uma xícara de água fervente e uma colher de sopa de cavalinha. Modo de preparo É só você colocar a água para ferver. E assim que a água começar a ferver, desligue o fogo e acrescente a cavalinha. Agora é só tampar e deixar repousar por aproximadamente 5 minutos. O tempo suficiente para amornar. Em seguida, é só coar e beber. Tome duas xícaras deste chá por dia. De preferência, tome uma xícara após o almoço e uma xícara após o jantar. E como eu já disse para você, essa planta não é apenas benéfica por agir no nosso corpo físico, não. Você sabia que a cavalinha possui muitas propriedades energéticas? Isso mesmo, a cavalinha tem o poder de agir beneficamente em nossas emoções, em nossos sentimentos e ajuda de forma positiva em toda a nossa mente. Acredito que todos aqui já saibam que as emoções negativas são capazes de gerar inúmeras doenças físicas e mentais. E por esse motivo, é muito importante que consigamos manter os nossos sentimentos e emoções em harmonia. E é exatamente nesse sentido que a cavalinha pode nos ajudar, pois ela também atua em nossas emoções. De acordo com pesquisas, a cavalinha tem o poder de nos ajudar em nossa limpeza energética, nos ajudando a eliminar os sentimentos ruins como a raiva, mágoa, ressentimento, ansiedade, inveja e ciúmes. E todos esses sentimentos não fazem nada bem para o nosso corpo físico e mental, não é mesmo? A cavalinha nos ajuda a equilibrar o nosso estado emocional, acalmando nossas emoções, aflorando nosso discernimento e trazendo mais positividade em nosso dia a dia. Tudo isso é muito bom, pessoal! Eu fiquei maravilhada quando descobri todos esses benefícios da cavalinha. E por ela possuir todo esse poder em acalmar a nossa mente e equilibrar nossas emoções, podemos também entender o quanto ela pode nos ajudar a emagrecer. Pois sabemos que a ansiedade e a compulsividade contribuem para o ganho de peso. Isso porque o estado de ansiedade e estresse contribui para a famosa fome emocional. E assim, muitas vezes, comemos muito mais do que devíamos e ganhamos peso. Então, o chá de cavalinha vai ajudar a manter um estado de calma e equilíbrio emocional. E assim, iremos conseguir controlar melhor o que comemos. E além disso, como já foi falado aqui nesse vídeo, ela é diurética. Então, por todos esses motivos, a cavalinha pode ser uma grande aliada para ajudar a emagrecer. Além do chá, podemos usar a cavalinha como um escaldapés. Esse escaldapés é excelente para relaxar naqueles dias de estresse e tensão. Vamos aprender a fazer o escaldapés de cavalinha? Aproveita e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Acredito que eles também vão adorar conhecer todos esses benefícios que a cavalinha pode nos proporcionar. Para preparar o escaldapés é bem prático. Basta colocar um pouco da erva cavalinha em alguns litros de água quente, dentro de uma bacia. Aguarde por alguns minutos até que a água fique em uma temperatura ideal para colocar os seus pés dentro da bacia. Agora, é só mergulhar os seus pés nessa mistura e deixe os seus pés dentro dessa água por aproximadamente meia hora. Muito bom, não é mesmo? Eu adorei conhecer todas essas informações e espero que vocês também tenham gostado de saber sobre os benefícios da cavalinha. E antes de finalizar, pessoal, é muito importante dizer que o chá de cavalinha não deve ser consumido por quem tem pressão baixa, por quem sofre com insuficiência renal ou por mulheres grávidas e que estejam amamentando. E não exagere na dose e no tempo de uso. Por isso, o recomendado é que a cavalinha apenas seja consumida por curtos períodos. Então, use por até uma semana e dê sempre uma pausa. E não ultrapasse as duas xícaras de chá por dia. Eu agradeço pela companhia de cada um de vocês. E aproveita e siga a gente também lá no Instagram. Lá você também ficará por dentro de todas as novidades aqui do canal. E também vai receber várias dicas diariamente.